Fala aí pessoal, eu me chamo Fábio Girão, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje vou fazer um teste aqui de benchmark com o Z3 e o Z2, o Z3 e o Z2 eles tem praticamente o mesmo hardware, praticamente, muda só a coisa de design e o sistema operacional, o Z3 está com 4.4.4 e o Z2 está com, me recorda aqui mas vou ver rapidinho para vocês aqui, até a gente confere porque eu também ia querer mostrar, 4.4.2, confere, beleza, então vou rodar o benchmark aqui para testar os dois, certo, e vou atualizar o Z2 para ver se melhora porque saiu o 4.4 para ele, então vamos lá no teste logo, sem muitas delongas e aí Então pessoal, o Z3 fez 41.596 e o Z2 40.484 Vale lembrar que ele está com uma versão mais antiga, eu vou atualizar para a mais nova e vou fazer o teste de novo Aproveitando aqui pessoal, eu queria falar com vocês Esse Z2 em questão, esse Z2 em questão, ele está para vender, tá, vou deixar o anúncio aí para vocês dele, esse Z2 aqui ele é o europeu, tá bom, então ele, ele, aqui a caixinha Ele vai com esse fone, com cancelamento de ruído, só o fone no mercado livre custa 300 reais, gente Eu estou vendendo esses Z2 aqui, tá, com todos os plásticozinhos que vieram, está com película atrás e frente O carregador padrão europeu O cabo USB nunca usado, o fone, tá, como ele é europeu, ele não vem com a smartband, mas vem com o cabo OTG da própria Sony Eu vou deixar o link aí, tá, eu vou deixar o link aí, vale ressaltar que, pessoal, se comprar direto comigo aqui Eu faço ele, é, perdão, ainda tem a capinha, tá, essa capinha é da, da Newkin, Newkin, tá E o dock, tá, ainda vai o dock, ok, esse dock ele serve perfeitamente no Z2, ele é para o Z1, mas serve no Z2 sem problema nenhum Tá, é, eu vou deixar o link aí, lembrando que se a pessoa quiser comprar comigo direto aqui pelo YouTube Eu vendo tudo, tudo isso aqui que está, eu vendo a 1.800 reais Lá no mercado livre está mais caro, porque tem a comissão do mercado livre, tá bom Vou deixar o anúncio aí, se o pessoal quiser consultar minhas qualificações lá, pode entrar no link, entendeu Quem puder dar essa força aí, gostou do vídeo, se inscreve, dá o like, tá Muito obrigado por ir, por todas, pela visita, fiquem com Deus, tchau gente, valeu Obrigado